A preparação não foi tão fácil, porque são vários conteúdos, mas o padrão do Enem geralmente é o mesmo. Minha carga horária por dia, fora do horário da escola, é umas 6, 5 horas por dia. E eu dei maior foco para a área de exatas, que é uma área que eu me identifico, eu tenho mais facilidade. E foi uma preparação boa esse ano. Aí, no caso, a sua área é mais de exatas, mas tem um preparativo a mais nas outras áreas também? Como é que você chega lá? Com certeza, não tanto quanto nas exatas, mas redação toda semana, me preparando, procurando os erros, sempre tentando melhorar. Qual que é o seu objetivo? Qual que é a faculdade que você deseja fazer? O meu objetivo é o ITA. O Enem, eles não aceitam a nota do Enem, o vestibular deles. E, ano que vem, eu vou fazer mais cursos para me preparar para esse vestibular, que é um vestibular bem concorrido e difícil. Mas eu vou prestar o Enem por experiência. O ITA é o Instituto do Rio de Janeiro, é isso? De Aeronáutica? Instituto Tecnológico de Aeronáutica, de São José dos Campos, de São Paulo. Me fala, se por acaso você tivesse alguma segunda opção, qual seria? No momento eu não tenho a segunda opção, o meu foco é o ITA. Mas tem outras universidades que eu teria vontade de fazer, Engenharia Aeronáutica. Na Unicamp, na USP, são essas. Mas o meu foco é o ITA. A preparação, a gente trabalha em sala, já sou professor de terceiro ano, de Matemática e Física. Então, já venho trabalhando com eles desde o começo do ano, ajudando eles a se focarem, a se prepararem, a fazer um caminho preparatório para essa prova, que é muito importante para eles. Para muitos que querem seguir a carreira profissional, fazer uma faculdade e tal, o Enem é uma das portas futuras para eles. E aí a gente vem preparando isso já desde o começo do ano. Vem dando dicas, vendendo sugestões. O nosso material mesmo, o sistema estruturado, dá uma base boa para a gente fazer esse trabalho com eles no terceiro ano. No seu olhar, como é que está o desenvolvimento dos alunos aqui em Alto Garças? Bom, o desenvolvimento deles, esse ano, estão bem preocupados. Foi um ano bem assim, bastante coisa acontecendo nacionalmente e, mesmo assim, muitos deles estão bem focados, bem preparados. A gente tem alunos que tiraram notas boas já no segundo ano, no primeiro ano. Muitos já estão passando por esse processo de treineiros e a gente percebe que eles estão querendo mesmo, bem focados. Agora não é hora mais de estudar, e sim de relaxar, esperar. Quais conselhos você daria para eles agora, nesse momento? É o que eu falo para eles até em sala. Já essa semana, já é uma semana que eles já têm que ficar mais de boa. Não adianta estudar em cima da hora, porque não adianta. Então, tem que ficar calmo, tranquilo, fazer um relaxamento, até falei para eles que no sábado, evitar de pegar material, descansar a mente, descansar a cabeça, para se preparar. Como o nosso horário aqui no Mato Grosso é diferente do de Brasília, para que eles fiquem bem atentos à questão desse horário, cheguem bem antes, tenham calma. Todo um processo para que não se prejudiquem no processo. O Enem, ele é obrigatório para os alunos do terceiro ano. Então, os alunos do terceiro ano, eles não pagam taxa de inscrição. Eles são obrigados a se inscreverem para eles terem vagas depois nas universidades escolhidas por eles, de acordo com a classificação, a nota que esses meninos, eles tirarem nessas provas. O Enem hoje, na modalidade atual, ele está dividido em duas etapas. Então, a primeira etapa vai ocorrer dia 13 de novembro. Eles vão fazer as avaliações, a redação, que já conta como uma parte da avaliação, e a parte de linguagem e, se não me engano, também ciências humanas e as tecnologias. E, no próximo domingo, já é mais a parte de exatas, a prova de matemática e a prova de ciências da natureza, que, no caso, ali entrariam questões de física, química, biologia. Aqui da escola, vão sair, que eles vão no ônibus, que nós conseguimos pela prefeitura, 32 alunos. Mas, alguns fizeram inscrição para Rondonópolis, outros para mineiros. Então, esse ônibus, ele vai estar levando esses meninos para Rondonópolis. Ele vai sair aqui de manhã, porque as provas, elas são à tarde. Então, ela vai iniciar, eu acho que meio-dia, né, meio-dia, ela já vai abrir os portões, porque ela inicia uma hora da tarde, mas, só que eles têm que prestar atenção também, que é o horário de Brasília. Eles têm que levar caneta preta, bique, que são aquelas transparentes, leva mais de uma para não ter problema de faltar material, leva uma água, né, pode levar alguma coisa ali, ele pode estar levando alguma coisa ali para ele estar comendo, mas ele não pode estar portando celular, ele não pode estar portando, está usando relógio, né, chaveiros de carro. Então, tem muitas coisas ali que são proibidas, mas eles também estão cientes dessas coisas. Lembrando também que precisa levar o RG para comprovar a entrada e tudo mais. Sim, ele não pode esquecer o documento. O RG, ele também está ali com o documento de inscrição, para ele não se perder ali qual a escola, né, qual a sala que ele está escrito. Tudo isso já foi previamente informado no site? Sim, sim. E a gente também está vendo, né, que as mídias também agora começou a divulgar, para que eles não percam isso daí. Principalmente, ficar muito atento ao horário, porque o portão fechou, eles não entram mais, eles perdem essa chance. Aí, só no ano posterior. Nós temos aqui já previsto a primeira etapa do Enem, dia 13 agora, domingo próximo, e a segunda etapa é dia 20. E a escola, o papel da escola é estar estimulando esses alunos a se prepararem, né, tendo em vista que nós já recebemos materiais hoje do governo federal, que já vem com alguns conteúdos relativos ao Enem. Às vezes a gente entende que se não tiver essa motivação por parte da escola, alguns alunos acabam até deixando de participar. Nós temos hoje na escola já escrito 32 alunos, em que a escola entrou em contato com a Secretaria Municipal de Educação, na data de ontem, solicitando o transporte, sendo que a maioria dos alunos vão estar realizando essa prova no município de Rondonópolis, a partir de domingo. Enquanto unidade de ensino, a gente sempre, dentro da nossa preocupação, que é fundamental, até às vezes os alunos não conhecem a essência do Enem, tendo em vista que é muito recente, 1998, mas que o Enem, também o resultado do Enem, ele pode ser usado para o Fiesp, para o ProUni, para o Sisu, e o aluno que não participa acaba eliminando essa possibilidade de utilizar a nota do Enem para esses programas do Governo Federal. Então é importante que todos os alunos participem para que eles tenham mais essa possibilidade também.